Muito bem, Cauê, agora que você já assistiu, relembrou bastante coisa das suas relações na fazenda, que tal distribuir umas plaquinhas pros peões? Chegou o teu momento, garoto! É a hora do falando na cara que eu amo! Muito bem, gente, temos aqui aquele momento que eu amo, qualidades e defeitos, pra você colocar à vontade em cada um dos peões. E você também pode criar a sua plaquinha, tá? Porque se não tiver o suficiente aqui, amor, eu vou ali e escrevo, ó, vou ali e escrevo a plaquinha pra você, combinado? Adoro! Eu quero começar com uma mulher, eu quero começar com a Luana, porque eu achei aquela reação da Luana muito diferente do que eu imaginava. Então eu quero que você comece colocando a plaquinha na Luana, vai lá! Bora lá! Ah, cara! Dá pra pegar todas aqui quase! Começando com a Luana, hein? Já pegou bom caráter? Eu vou pegar todas! Eita, é isso mesmo? Ela não é muito equilibrada não, né? Honesta ela é, justa ela é... Ah, entendi, tô entendendo! É, muita plaquinha boa, né? Olha, conta! Só a placa boa, claro, mas pulou a placa amigo. Gostei! Tá jogando bem. Eu adorei! Vai lá! Vamos ver como é que a Luana vai ficar cheia de placa. Laine tá colando pra gente. Vai, Laine! Vai ficar até cansada de tanta placa que ela vai botar. Nem cabe direito. É inteligente, é guerreira, é humilde, é justa, é generosa. É animada, carinhosa, bom caráter. Aí, Keyla! É, mas não é amiga dele não, né? É confiável, não. Amiga ele deixou, ele pulou. É minha amiga, gente. É minha amiga. Dá uma olhada, olha como é que a Luana ficou. Agora, me fala a verdade. Pulou amigo de propósito? Não, não tinha percebido, não. Ah, para, rapaz. Namor ou amizade? Amizade, gente, é amizade. Por enquanto, né? Não, por mim, eu gostei muito dela, achei incrível. E quem sabe, aqui fora, né? Quem sabe, talvez. Ó. Bom, vamos lá. Vamos colar a plaquinha no Gilson. Pô, mano, eu não tenho muito pra falar do Gilson, pô. Ele é gente boa. Tipo, eu não tinha muita troca com ele, tá ligado? Mas era... Ele não tá meio planta, não? É, acho que isso que eu ia falar mesmo, o máximo que dá pra colocar é planta. Mas, tipo assim, pô, ele é gente boa, mano. Não vai sabonetar aqui na minha frente, que eu não vou permitir. Eu não tô sabonetando, não, mano. É que eu não tenho nada contra o pessoal de verdade. Você quer customizar alguma placa? Quer que eu escreva alguma que não tenha isso? Você quer mais? Não é suficiente? Eu acho que de resto aqui, não, pô. Ah, dá pra colocar aquele infantil. Dá pra colocar aquele infantil. Aí, Nicola, lá pra gente. Lembrando que a Luana, sua favorita, cuspiu no Gilson, né? Ó lá. Mas ela pediu desculpa depois, ela passou do ponto, né? As pessoas erram e tá tudo certo pedir desculpa depois. Então, pra você, o Gilson é infantil, é sem conteúdo, é planta, mas é humilde. Então, vamos agora, vamos falar com a Flora? Que tal? Vamos pra Flora, eu gosto da Flora. A Flora, ele gosta. Melhor abraço, uma plaquinha de melhor abraço. Melhor abraço. Melhor abraço. Engraçada. O que mais você quer falar da Flora? Ela é muito fofa, muito bom coração. Bom coração. Acho que... Muito bom. É isso? Deixa eu ver, é. Fofa, por favor, melhor abraço. Honesta, justa, pode pôr, inteligente. Pra Flora, você escolheu justa, honesta, inteligente, bom coração, melhor abraço. Eu vou ter que dar um abraço na Flora pra sentir esse abraço que você tá falando. Engraçada. Maravilha. Vamos pro Fernando? O Fê, pô, o Fê é gente boa, mano. Tá, vamos lá. Fê presto. Todo mundo é gente boa, né, Cauê? Que loucura. Pô, eu tinha uma boa amizade com uma galera, né? Tô sabonetando não, mano. Entendi. É o que eu falei, não gosto de guardar. Então vai. Fernando, você vai colocar o quê no peitão dele? Ô, Cauê, não é possível que nada te irritava. Nada. Mano, as coisas não me irritam. É difícil uma coisa me tirar do sério e me irritar, eu juro. Eu morava numa casa com 12 pessoas ano passado, então pra mim é bagunça. A Marcia falou que reclamava muito da bagunça ano passado, eu não digo pra bagunça, não. Acredite se quiser. É lógico, para, bagunça, né? A ex dele é uma bagunceira, então a gente tá aqui conversando. Marcia, você tem cara que nem arruma a sua cama quando você levanta. Você não assistiu o reality, não, gato? Você arrumava? Não, não arrumava, não, Cauê. Vai, Cauê. Você que arrumava. Vamos lá, vamos lá. O que você quer colocar? Eu não tinha nem cama, eu dormia no chão. No Fê, o que você vai colocar? No Fê? Mano, o Fê é desequilibrado, né? Vamos lá, vamos desequilibrado. Então vai, desequilibrado, acho que tá ali, não tá? O Fê é desequilibrado. Ele é leve trás. Mas ele tem que entender do jeito legal, não do jeito ruim. Não, a gente entende. Desequilibrado, leve trás de um jeito legal. Leve trás do bem. Desequilibrado. Desequilibrado. Eu adoro quando me chamam de desequilibrado. Eu tô feliz. Eu acho que é o máximo que me chamam de leve trás. Leve trás. A Márcia, a Márcia, então... É, não, mas ele é fofoqueiro, pode pôr. Olha lá, olha a Marcinha. Fofoqueiro, opa. Alguém me chamou? Não, fofoqueiro não é do mal, é sempre do bem. Mesmo assim eu gosto dele, posso escrever isso? Pode, pode. Mesmo assim gosto dele. Dele. Tá suave, Fê é gente boa. Pronto. Pense numa placa geneticamente modificada. Tudo de ruim, mas eu te amo. É, tipo isso. Ia ser mais prático, mais prático. Fofoqueiro, desequilibrado, leve trás. Mesmo assim gosto dele. Ô, delicinha. Vamos pra Flor agora. A Flor? É. A Flor, mano, ela é engraçada, mas ela... Mano, meu Deus do céu, muito fofoqueira. Eu acho que é um pouco mentirosinha também. Então vai, bota aí. Fofoqueira. Ela é engraçada, fofoqueira, mentirosa. Mano, eu não conseguia levar a Flor a sério. Eu acho que ela é tipo a Marçafu, não dá pra levar a sério. Gente, eu não saio da boca desse menino. É amor, Marcinha, é amor. Você tá apaixonada por mim? É amor. Olha o problema. Também tô achando, hein? Não quero problema, hein? Tá pintando o clima, hein? Tá vendo, hein, Dri? Tá pintando o clima. A Flor é mentirosa, mano. Você acha que a Flor é mentirosa, você acha? Eu acho, eu vi, eu não preciso achar. Tá, vamos lá. Mentirosa, engraçada, fofoqueira. Ah, a Flor é engraçada, mentirosa e fofoqueira, tá bom. Dá pra colocar um leve trás também, porque ela escuta a mão. Nossa senhora, uma mulher que gosta de fazer uma... É, fofoqueira e leve trás é a mesma coisa quase, não é não? Não, não. Não? Não, vejo a diferença entre fofoqueira e leve trás. Leve trás é uma coisa mais de jogo, né? Márcia, você que é especialista no assunto, é bem diferente uma coisa da outra. Não, eu acho que não tem nada a ver. Eu sou fofoqueira, mas eu não sou leve trás. Olha lá, pronto. Vamos seguir então? Bora. Babi. Ah, cara, eu não tenho nada contra a Babi, mano. Mas ela é do grupo oposto ao seu, né? Não tem nada. Eu nunca briguei com ela, a gente já... Nunca conversamos muito, só que... Eu não sei se é possível não colocar placa nenhuma em alguém, é possível? Você sabia que o contrário do amor não é o ódio, né? Tá, vai, deixa eu pensar aqui. Não tem diferença. Tá, gente. Eu não vou colocar nenhuma placa na Babi, mano. Pela primeira vez na história desse quadro, temos uma pioa que tanto faz. Tanto faz é só pra colocar uma placa, porque a ideia era deixar sem placa mesmo. Tipo, esqueci da Babi. Que loucura. Próximo, Albert. O Albert, mano, eu acho que estrategista, inteligente, mas também mascarado, manipulador, que eu acho que ele tentava manipular o jogo dos caras lá. Cara, assim, ele... Foi uma pessoa que ele chegou, tentava conversar um por um, uma pessoa por cada vez ali, só que sempre tentando trazer, falar de jogo assim e tal. E aí, pra mim, ele sempre tava tentando manipular as pessoas assim, eu sentia pelo menos. Mas também jogo, né? Pronto. Ele tá lá indo, eu tô aqui fora, ele tá certo. Rola lá no Albert, vamos ver como é que o Albert ficou com esse monte de plaquinha aí. Vamos ver o Albert. Estrategista, inteligente, manipulador, mascarado. Ok, vamos seguir então. Gisele, Gisele que tava ali, ó. É o Cauê, é o Cauê. Vocês pegaram esse momento? Ela tava numa expectativa grande. Ela tava numa expectativa... Tava numa torcidinha, tava numa torcidinha. Até porque ela apostou muito alto, né? Ela conseguiu virar a casa toda contra o Sasha, junto com o senhor. Ela desenhou esse jogo, né? É. Ela fez uma reunião logo depois da fofoquinha do moço, ela fez uma reunião de condomínio com as meninas, né? Ela é muito impulsiva. Impulsiva, vamos lá. Impulsiva, ver terceira. Nossa senhora, ela acabou com a sua raça, né, Cauê? Vai ter que escrever. Impulsiva. Ela parece o Tais. Põe uma placa aí, Tais. Tais mania. Tais mania. A sensação aqui fora é que ela manipula todo mundo lá dentro. Ela faz o que ela bem entende lá. Gisele mora no meu coração, gente. Mas eu pensava por só... Mas não foi assim que começou, né? Começou meio no ranço. Começou. Mas não começou, não. Começou eu gostava muito dela e quando eu vi ela fazendo aquilo que eu conseguia ver nitidamente que era uma estratégia de jogo, eu fiquei indignado. Aí eu estourei. E depois voltou o Love. Como é que está aí, então? Impulsiva, Tais mania. Teseira. O que mais? Aí, amiga. Amiga. Eu gosto que eles misturam mesmo os negócios. É, ué. Amiga. Para deixar todo mundo em dúvida. É um festival de bate-a-sopra aqui. É. Cauê não está economizando nas placas, está gastando tudo que é placa. Vamos para o capitão? Então, capitão Sacha. Sacha. Só dorme. Sacha, só dorme. Então, põe uma placa aí. Só dorme. Pode escrever acamado. Acamado é maravilhoso. Acamado. Acamado. Aí, pô, jogador, estrategista inteligente. Não tem como falar claro. Calma, vai com calma. Acamado. Nunca tinha visto também. Estrategista. Tadinha, que o Sacha dorme muito, mano. Jogador. Palestrinha pra caramba. Pronto? Acho que sim. Então, beleza. Bora colar no peitão do capitão. Está lá. Capitão do próprio barco nesse momento, né? Único. Uma canoa meio furada lá dentro. Ele manda só no barquinho dele. Vamos lá. O Sacha ficou com a plaquinha de honesto. Acamado. Não sei se ele vai entender esse acamado. Acamado. Jogador, estrategista e palestrinha. Ok. Fernanda. O que você vai colocar na Fernanda? Vamos pensar aqui. Mano, a palavra acho que é perigosa. Coloca perigosa. E pode por sem conteúdo também. Perigosa e sem conteúdo. Fernanda, perigosa e sem conteúdo. Camila. A Camila? A Camila. A Camila é muito equilibrada, muito justa. Equilibrada. Confiável. Acho ela confiável. Inteligente. Tá bom. Tá bom, então. Amiga, eu coloquei amiga? Não. E amiga, tá bom. Coloca amiga, beleza. Ela dá bons conselhos. Vamos lá. Na Camila, então? Ela falou várias vezes pra eu não faz isso. Os conselhos são tão bons que o senhor tá aqui, né? Não, mas ela falou várias vezes pra eu não me jogar na roça. Ela falou, né? Então, pra você, Cauê, a Camila é amiga, equilibrada, confiável e justa. Sim. Vamos pro Guilherme agora. Preguiçoso, preguiçoso, acamado. Acamado. Mas o Gui também é muito inteligente, engraçado e amigo. Ele dorme o dia inteiro. Ele tem que fazer exame. Eu tenho certeza que ele tem algum tipo de falta de nutriente, de vitamina. É sério, ele dorme 15 horas por dia. É mesmo? Será que ele tem pressão baixa? Marcia, você dormia muito lá? Eu não. Não conseguia nem dormir, não. A cena era horrível. O Gui só dorme. O pessoal não deixava dormir, o pessoal brigava comigo todo tempo. Bom, vamos recapitular ali. Só dorme, preguiçoso, inteligente, amigo, acamado e engraçado. Vamos seguir. Vamos no Juninho. Vamos no Juninho, Bill. O Juninho é engraçado, com os poucos comentários dele, são comentários precisos. Pô, o Juninho é um guerreiro pra caramba. Mas também acho ele planta, tipo assim, continua achando ele planta. Mesmo ele voltou, eu não, da roça, né? Enfim, acho ele um pouco planta ainda. É isso. Tá bom. Deixa eu ver como é que vai ficar o Juninho com essas plaquinhas aí. Planta, guerreiro e engraçado. Beleza. Vamos no Zach agora. Ah, cara. Acho que ele é muito manipulável. Cadê o manipulável? Pode pegar. O que mais que você acha, ele? Ah, joga sujo, vou colocar. Ah, acho que é isso aí. Manipulável, joga sujo e se quer ver um tanto faz, também pode escrever. Bota lá, então, no peitão do Zach. Vamos ver. Tanto faz, joga sujo, manipulável. Vamos seguir. Bora, quem? Yuri, chegou a vez dele, do Yuri. Tá, coloca aí. Bom coração, pode escrever bom coração. Bom coração. Bom coração. Animado pra caramba. Ele é animado. Muito prestativo. Muito bom caráter. Bom caráter. Porra, honesto. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Yuri vai ficar feliz aí com essas placas, hein? Bom coração, honesto, bom caráter, animado e prestativo. Vamos falar da Vanessa agora. Da Vanessa? É. Ah, planta eu não gostava da voz dela, a voz dela era chata. Cadê Vanessa? Voz chata, põe a plaquinha. Nossa. Muito bem, vamos ver como é que ficou. Planta e voz chata. Você percebe quando o peão fica irritado com outro peão? Que ele mesmo vai lá colar a plaquinha. Nossa, não, ela vinha falando que... Ele mesmo, não espera nem a... Ah, mas eu não entendi. Mas peraí, o que tá acontecendo? Ah, como é? Mano, eu me estressava. Vamos pro Sidney. Pô, o Sidney, mano. Sidney, eu acho ele muito elegante. Escreve a palavra elegante. 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 Elegante? Bonitão. Elegante. Umas placas novas, né? Nunca vi isso. Só podia vir do Cauê. Só o Cauê. Elegante. Gostei. É um cara muito fino. Bonitão, pode escrever bonitão. Ele é bonitão, pô. Elegante e bonitão. Elegante e bonitão. Deixa eu pensar. Ah, ele é estressadinho, estressadinho, ele é estressadinho. Tem estressadinho? Estressadinho. Estressadinho, tá suave. Vamos lá, vamos colar ali no peito do Sidney. Estressadinho. Bonitão. E elegante. Vamos pra Júlia. Bifazendeira. A Júlia, amiga, alegre. Teve o trelelê? Teve? O trelelezinho? Eu e a Júlia? Não. Você e a Júlia? Não. Você tinha uma faisquinha lá, não? Não tinha faisquinha. Uma faisquinha de amor, assim. Ui, um choquinho. Não rolou um choquinho? Todo mundo fala que eu tinha faisquinha com todo mundo, gente. Não tinha, não. Você falou que você tem, é cheio de amor pra dar isso. Calma, você tem uma cara de levado. Eu sou, Marcinha. Um menino levado. Ele tem cara, ele tem cara. Tem, olha a cara dele, para. Vamos lá. A Júlia, não tem como eu não falar. Ela fala muito bem. Ela fala muito bem mesmo. É verdade, ela tem uma retórica boa. Nossa, ela falando é maravilhoso. Ela me lembra a Luísa Sonza. Eu olho pra ela, eu lembro da Luísa. Chico Barney também acha. É a Luísa Sonza brasileira. Pela, é a Luísa Sonza brasileira. Brasileira. A Júlia é carinhosa. Você quer colocar? Ela é boa de... Eu acho que justa. Ela cabe muito como justa. Carinhosa, justa, boa de discurso. E inteligente, tá bom. E bonita, né? Ô, menina bonita. É bonita. Vamos ver. Então, a Júlia, para o Cauê, é inteligente. Fala bem. Carinhosa. Justa. Muito bem. Vamos para a Suelen. Pô, a Su? Vamos lá. A Su, ela é desequilibrada. Não tem como eu não falar que ela não é desequilibrada, que ela passa do ponto. Então vai, desequilibrada. Mas é o jeito dela e ela não tá nem aí pra nada. Desequilibrada. Mas muito alegre, animada. Alegre, animada. É uma desequilibrada, animada. Briga bem, briga bem. Briga bem. Queria brigar igual a ela. Bota lá, então. Vamos ver o que a Suelen vai achar. Briga bem. Alegre. Alegre. Animada. Desequilibrada. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá faltando um? Só um? Não. Só um. Olha quem tá faltando aqui pra você, ó. Ai, mano. Chato, ranzinza. Só ele, ó. Insuportável. Vai lá na plaquinha. Pala, meu Deus do céu. Nossa senhora. Ó, o gigante acordou. Insuportável. Mal caráter. Cadê? Mano, sem noção pra caramba. Olha. Chato. Escreve chato, ranzinza. Pode colar lá. No peitão dele. Aqui, ó. Ele tá bem aqui na frente, né? Sai colando, com certeza. Ó, vai colar. Ele mesmo quer colar. Ovo que rebentar na testa dele, esse ovo. Ovo? Agressivo, hein? Tem mais, tem mais. Joga sujo, agressivo, sem noção, mal caráter, cruel. Insuportável, ranzinza e chato. Chicken Little, pode colocar. Você quer colocar Chicken Little? Com certeza. Tá, deve estar. Ele vai entender. Vai botar o Chicken Little. Bota, então. Vamos lá, então? Bom. Eu posso colocar mais uma rapidinho? Claro que pode. Em quem? Eu queria colocar Bom Coração na Gisele, que faltou. Eu senti que faltou um tempinho ali. Eu gosto muito dela. Então, ó. Põe aí Bom Coração na Gisele. Bom Coração. Bom Coração. Você já tem tanta placa, mas quer botar Bom Coração. Pronto. Tá bom. Agora sim. Bom Coração. Trabalhou bastante. Pode tomar uma água, sentar no seu lugar. Vai ter esse respirinho.